Ai, você desculpa, eu toquei a campainha várias vezes, mas ninguém veio atender? Será que tá acontecendo algum transtorno nessa casa? Alguma coisa que impeça as pessoas de ouvirem a campainha? Será que esse transtorno tem alguma coisa a ver... com isso? Surpresa? Sua máscara caiu, Madalena. A suia desse seu amiguinho, Manuel Dionísio. Que surpresa, hein? Você pensa que só você é espertinha, né? Há muito tempo que eu tô querendo checar os passaportes de vocês dois. Há muito tempo. Eu tenho o sexto sentido muito aguçado, Madalena. Eu tinha certeza que esse maneco Dionísio não tinha caído aqui em Nova Esperança por acaso. Vocês viajaram muito, né? durante muito tempo e não esquentaram um lugar. Estranho. Vocês correram o mundo todo, praticamente. Vocês estavam correndo do quê, hein, solidaristazinha? Onde é que você pretende chegar com isso? Você sabe, Madalena. Você sabe muito bem do que eu tô falando, tá? Não adianta ficar com essa sua cara de sonsa, não? Porque você tá perdida. Per-di-da. Imagina quando o Álvaro ficar sabendo que a noivinha dele viajou o mundo todo com outro homem e, pior, escondeu isso de todo mundo. Dele, especialmente. Ué, Madalena, quem não deve não teme. Se você escondeu de todo mundo que conhecia esse cara há séculos é porque você tem algum motivo muito forte pra isso. E bem sujo, não é verdade? Ai, eu fico arrepiada de pensar que existe gente no mundo como você. Falsa, cínica, dissimulada, capaz de enganar o homem que diz que ama. Mas, Madalena, como eu sou uma pessoa de coração enorme, eu vou te dar mais uma chance. Ah, você vai me deixar escolher a arma com o que você vai me matar, é isso? Não, não, não. Eu vou deixar você sair de Nova Esperança sem que ninguém saiba dessa sujeira toda, tá? A gente faz o seguinte, eu finjo que nunca vi esses passaportes na minha vida. Tá combinado? Mas pra isso, eu exijo, ouviu bem? Exijo que você se afaste do Álvaro imediatamente. Eu quero que você suma da cidade o mais rápido possível. Você pega o seu cúmplice, esse senhor Manuel Dionísio, e vai aplicar os seus golpes noutra praça, noutra freguesia, tá? A escolha é sua. Ou você some da cidade imediatamente, ou eu vou até a casa do Álvaro e mostro isso pra ele. Ah. Então por que você veio com essa história esfarrapada de me dar uma chance, hein? Por que você não foi lá mostrar diretamente esse passaporte pra ele? Eu vou te responder por quê. Porque no fundo você sabe que o amor que o Álvaro sente por mim é tão grande, tão grande, que não vai se deixar abalar pra uma bobagem dessa. Se eu sou amiga do manéco há anos, se eu já viajei com ele, é por motivos pessoais meus que não tem nada a ver com o amor que eu sinto pelo Álvaro. Não adianta, não adianta. Você não me assusta mais, tá, Bruna? Desiste, tá? Você nunca vai conseguir nos separar. Menina! Escuta uma coisa. Você acha que o Álvaro vai gostar de saber que a noivinha dele é uma impostora? Hã? Ele é um romântico, Madalena. Ele acredita em coisas como sinceridade, lealdade, sabe? Ele acredita no amor que eu sinto por ele. Isso que importa. Ó, a gente sabia que você tava armando alguma coisa pra tentar envenenar o nosso relacionamento, mas você pensa que você é esperta, né? Mas você é absolutamente previsível. Rá, rá, rá. Você acha que eu tô blefando? Olha, vou agora mesmo na casa do Álvaro e desmascar você. É. Vamos lá. Vai. Vai logo, vamos ver. Vamos ver se o Álvaro se deixa influenciar com uma bobagem dessa que eu posso explicar assim, ó. Facilmente. Se você pensou que eu ia me render a sua chantagem e desistir do Álvaro, você perdeu o seu tempo. Eu tentei te dar uma chance, Madalena. Você não quis. Eu ia deixar você sair da cidade com um pinguinho de dignidade. Agora, eu queria te avisar uma coisa. Você não se iluda. Porque o Álvaro ia esquecer rapidinho esse sentimento infantilóide que ele tem por você. É a mim que ele ama de verdade. Entendeu? A mim. Ele nunca te amou de verdade. Ele viveu sempre pressionado pelas tuas chantagem emocionais, pelas tuas armações. Você sabe disso. Olha, vê se descobre um pouco de amor próprio aí dentro e sai da vida dele de uma vez. Então, eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Tchau.